O Ford Bronco Sport 2022 ganha mais força com 13 cavalos de potência e mais opções de cores, chegando a 11 e muitas outras novidades. Vamos conferir? A Ford iniciou a venda do Bronco Sport 2022 com um catálogo ampliado de cores e um ganho de 13 cavalos na potência homologada do motor EcoBoost 2.0, que garante força de sobra para enfrentar todo tipo de terreno e aventura. O SUV passa a trazer também espelhos com rebatimento elétrico de série e outra boa notícia é que não sofreu alteração de preço, mantendo o atual valor na versão exclusiva topo de linha Hill de Track. O Bronco Sport 2022 adicionou quatro novas cores na paleta, vermelho aurora, marrom batu, cinza dover e azul indianápolis, que contribuem para reforçar o carisma e a personalidade do veículo, conhecido como ícone 4x4. Agora ele conta com um total de 11 opções de cores, que incluem também preto astúrias, cinza torres, branco ártico, prata orvalho, laranja delri, azul malacara e azul lise, todas acompanhadas de teto e colunas em preto brilhante. O desempenho off-road é um dos principais atributos do utilitário esportivo, equipado com transmissão automática de 8 velocidades, tração 4x4 e diferencial traseiro blocante. O modelo traz ainda sete modos de gerenciamento de terreno, rodas de 17 polegadas, pneus todo terreno e exclusivo piloto automático para trilhas. Na linha 2022, o motor EcoBoost 2.0 traz ajustes que elevaram a potência e o torque homologados para 253 cavalos e 38,7 kgfm. As mudanças incluem nova calibração do motor, alteração do comando de válvulas e do módulo eletrônico da bomba de combustível, igualando seus números ao da picape Maverick, que utiliza o mesmo motor. A versatilidade é outra característica que diferencia o Bronx Sport do segmento, com itens de requinte, segurança, conveniência e conectividade que favorecem o seu uso diário. Além de bancos parcialmente de couro, com aquecimento, ele vem com 9 airbags, piloto automático adaptativo com stop-go, assistente autônomo de frenagem com detecção de pedestre, faróis de LED com luz alta automática, som B.O. e carregador sem fio para celular. Música 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 Música